Mas o vlog desse jeito Eu mando muito certo E olhando pro lugar errado ainda Gente, então tô começando o vlog da viagem Retornando do canal Tô indo pra Colômbia competir Bom dia! Gente, já acordou Eu tô de manhã, não sei se tá sempre melhor Que a gente tá Mas o pessoal gosta de você ir no café da manhã Claro que eu trouxe meu café da manhã, né Peguei um cafezinho aqui do voo mesmo E aí eu fiz os meus bolinhos E ainda tem formatinho de coração Eita, que sal mais lindo Tá passando no Panamá, gente, olha Agora daqui pra Bogotá Acho que umas boboas Departamento superior Qualquer artigo de estômago de emissão de cidade São essas emissões que vai, mano, devem estar guardados Não sei por isso, queres guardar os assentos Tem posse separatório Acabei de pegar um táxi O cara é super gente boa Tá se esforçando pra entender meu portunhol em inglês Bem piorado Consegui passar o endereço pra ele Por quê? Porque eu sei falar bem espanhol? Não, Brasil Porque eu trouxe papelzinho aqui Anotadinho Tô passada com o apartamento É uma gracinha, vou mostrar pra vocês E a porta de entrada É aqui Eu acho que é um... O que que é isso? Aqui é uma área de serviço Olha só um detalhe legal Aqui, ó Tá vendo como são as tomadas? Elas são todas só de risquinho Viu, gente? Se você vier a Colômbia A tomada é assim Não é de furinho, não O quarto com a cama de casal Olha só o tamanho dessa janela É um pouquinho alto Estamos no oitavo andar Dá pra ver um pouquinho da cidade lá Olha essa cozinha que coisa mais frufru Cozinha em sala americana Deixa eu vir pra cá Pra vocês pegarem Ver a cozinha toda Tem o banheiro Social da casa Tem eu Oi, gente Aqui é a visão já da cozinha, ó Tem aquele pedaço da mesa A visão da cozinha O aquecedorzinho, mini Porque Bogotá Pra quem não sabe Bogotá é frio, tá, gente? Olha só essa janela aqui É de fora a fora Eu amo Janela que vem assim no chão Até o teto Vamos chegar aqui mais perto Deixa eu ver se tá aberto Tá aberto Pra poder tomar um pouco de cuidado Lembrou um pouco São Paulo, sabe? Assim, os prédios muito altos Olha esse aqui que tá na frente da gente Até a mulher lanchando Bem ali naquela área Olhando pra cá Olha o tamanho do bicho E embaixo, ó No final da rua É tipo uma área mais comercial, assim E muitos morros, né, gente? Olha ali o tamanho daquele ali Fala muito da altitude Que é ruim Pra respirar e tal Até agora eu não senti nada, não Aqui é o outro quarto Que tem duas camas De solteiro Também uma janelona maravilhenta Acá tem um mini closet Tem um armário Um armário Um mini closet Com banheiro Tô indo ao mercado E aí no caminho Encontrei essa lojinha Que é tipo uma lojinha Desse estilo Das lojinhas de 99 no Brasil Uma parte de biscoitos Chocolate e afins Tem muita coisa diferente De marca De fe... Claro, né? Leite, por exemplo Isso é leite, né? Peraí É... É, isso é leite Tá vendo? Vem em dois sacos, assim, ó Tem de caixa também, ó Tô procurando agora Peito de frango Pra falar a real Eu achei bem barato Cadê o glamour, ó? Sacoleira Aqui uma grade Logo de ovos Que eu precisaria até domingo Porque eu só vou subir no domingo Tem um mercado a 200 metros daqui Mais ou menos É só ir até o final da rua O centro ali Que é onde eu fui lá agora Parece O... A 20 de março Tô comendo aqui Eu coloquei pra esquentar Tilápia E mandioca Tá sem sal Só tem uma grama de sal Por enquanto Hoje, no dia Isso aqui É Tang não, tá, gente? É B-C-A De tangerina Davi Cofarma, ó Sempre mostro pra vocês No stories Produto de qualidade Atendimento impecável Só pra constar, assim, tá? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho